Desde o começo da pandemia, a cidade de Santos rapidamente montou uma força-tarefa para conscientizar a população sobre os cuidados necessários. E tão logo as vacinas começaram a chegar, a cidade não parou um dia sequer de imunizar os moradores. Tanto é que a porcentagem está acima da média de outros municípios brasileiros. Mas como Santos consegue estar tão avançada? Vamos entender? A prevenção é dividida em duas etapas. De um lado, as constantes fiscalizações envolvendo a Guarda Municipal, Fiscais de Finanças, CET e outros agentes, para observar o cumprimento dos decretos que reforçam cuidados essenciais, como o uso de máscaras, distanciamento social, higienização dos ambientes e outros deveres de munícipes, instituições e locais que possuem quaisquer atividades comerciais. Em paralelo a isso, a vacinação, que segue a todo vapor, sem nenhum dia de descanso sequer. O Santos não parou em nenhum momento. Temos uma capacidade de vacinação muito grande, onde vacinamos mais de 10 mil pessoas por dia, podemos vacinar, mas realmente o que nos limita é a quantidade de vacinas que recebemos até agora. Então, tudo que chega de vacina é aplicado de imediato. De segunda a sexta-feira, a oferta de vacinas contra a Covid acontece em 30 postos pela cidade, 22 unidades básicas de saúde e mais 8 postos externos. Eventualmente, aliás, cada vez mais recorrentes agora, nas fases dos novos grupos a serem vacinados, a cidade estrutura na Arena Santos um grande aliado da vacinação desde o início, o sistema Drive-Thru, que serviu de modelo para várias outras cidades. Outro local que tem facilitado muito a vacinação de grandes grupos é também o Santos Convention Center. No eixo da assistência, Santos foi a cidade da região que mais testou os seus moradores. Atualmente, a testagem rápida acontece em 13 policlínicas. O resultado dos testes gratuitos de antígeno sai em 15 minutos, o que permite ao profissional da saúde diagnosticar melhor não só o paciente testado, mas também a sua família, caso de positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia, foram instaladas nas três UPAs, logo na entrada, tendas para atendimento especial aos pacientes com suspeita da doença. Uma forma de proteger não só os casos suspeitos, agilizando o atendimento, mas também as pessoas com sintomas de outras doenças que não a Covid-19. Nessas tendas, é feito o primeiro atendimento. E para os casos em que não há internação, mas o paciente tem mais de 40 anos ou com morbidades, ele é encaminhado à CCDI, Coordenadoria de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas. A CCDI recebe o paciente, que é avaliado por infectologistas, e pode receber um oxímetro para acompanhar a saturação dentro do ambiente em que fará o isolamento social. Em alguns casos, o paciente é encaminhado para exames de tomografia realizados no Hospital dos Estivadores. Esse olhar atento à prevenção e ao tratamento da Covid-19 tem sido primordial para salvar vidas em Santos. Mas o terceiro eixo, o pós-Covid, também tem trazido resultados importantes para quem passou pelo drama dessa doença ainda pouco conhecida. Em Santos, quem já teve Covid-19, obteve alta, mas segue com sequelas, que podem ser motoras ou respiratórias, pode ser encaminhado para a sessão de reabilitação e fisioterapia, a SERFIS, também ligada à Secretaria de Saúde. Lá, o paciente recebe um tratamento individualizado para superar as sequelas da doença de forma gradual e constante. Além desse tripé de atendimento do paciente, a comunicação também é importantíssima. Os nossos jornalistas aqui têm trabalhado bastante, de forma muito boa, correta, e têm dado a informação de imediato para a população. Os números são reais, são coletados todo dia, nos hospitais, na vigilância epidemiológica, então tudo com muita seriedade. Uma característica de Santos realmente é e sempre será a transparência. Santos é conhecida por muitas pessoas como a cidade que dribla as adversidades em prol da qualidade de vida. E nessa pandemia, que ainda não acabou, não é diferente. Salvar vidas é manter a história das nossas famílias e da nossa cidade em constante movimento.